Música 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 Pode ligar, pode ligar Pode ligar Dá mais uma palminha aí pra nós Olá Eu sou o Igor Roberto Esse aqui é o Alisson Bruno Victor Neves Somos da equipe No Game No Live De tocos especiais Do curso de sistema de informação da UMA E hoje a gente vai falar um pouco Sobre o game Smite O game Ele é um game de estilo nova Ele possui 6 modos de jogo Sendo ele Arena, Justa, Conquista Colisão E Circo O modo mais jogado É o clássico A clássica Conquista Que é basicamente duas bases São 5 contra 5 E cada base possui um titã E nesse mapa Possui 3 rotas Com uma selva no meio delas Nessa selva possui Grupos De dano Experiência De velocidade de movimento E também conta com dois grupos especiais Sendo eles a Irina Dourada E o Gigante de Fogo A Irina Dourada dá um benefício de ouro Para todo o time E o grupo do Gigante de Fogo Um benefício de dano para toda a equipe Cada uma dessas rotas Possui duas torres e uma félix E no final dela A base Que é o titã Para você chegar até nela Você precisa pelo menos derrotar Duas torres e uma rota E a félix no final Aí você tira a defesa de si Para poder atacar ele Ok E aí E aí Então Sobre a ação do jogo Embora seja nova Ele tem um diferencial Na maioria dos momentos É a câmera focada em terceira pessoa O nível do jogo Conta basicamente Na hora da partida real Você pode subir no máximo até o 20 E faz sempre o pano De acordo com a partida Aí como subir de nível? Você pode Botar outro inimigo do time Ou se não Lacaio E o ouro também Ele pode subir a cada segundo E durante a partida Você pode Comprar itens Para dar benefício Seja cadência Ataque Defesa Mana HP Isso varia de acordo com a divindade O jogo conta com a divisão das classes Seja Suporte Atecer Que os caçadores Mago Guerreiro Nada Com a sua função Um tem mais defesa E outros mais danos É São do principal Diferencial Do smite Embora ele seja bom Mas no mesmo lugar Eu vou falar sobre os personagens Os personagens Eles adiverem da mitologia São diversos pasteurões Incluindo gregos Chineses Egípcios Entre outros O atual, o jogo atual, ele contém 86 personagens, sendo um a cada um mês liberado um novo personagem. Cada personagem, ele tem 5 níveis, 4 habilidades, com 5 níveis para o par de cada um. É... esqueci. Edição. Edição, no problem. O jogo também oferece a possibilidade de você conhecer cada personagem, como a mini-história de cada panteão e de cada deus dentro desse panteão. Só essa parte. Beleza, beleza, ótimo. Ele ouve, deixa uns dois, é tipo assim. Você, por exemplo. O garoto propaganda da Sistema de Informação. Aí eu refiro agora. E olha, para finalizar o paparito, o que é que eles tamparam essa coisa? É isso aí. E aí 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 E aí